Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre as férias. Férias é o período de descanso anual que deve ser concedido ao empregado após o exercício de atividades por um ano, ou seja, 12 meses, período denominado de aquisitivo. E para falar mais sobre as férias, nós temos como convidados aqui no estúdio o juiz do trabalho e professor universitário Conrad Saraiva Mota e o advogado trabalhista e também professor universitário Grijalba Miranda. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre as férias. Quem não curte um lazer como este, não é mesmo? Passar uns dias de folga aproveitando momentos de descanso e diversão ajuda bastante no combate ao estresse do dia a dia. Tirar férias é sempre a melhor opção para fugir da rotina do trabalho. É lazer, né? Estar com a família, todo mundo se divertindo. É bom. De acordo com a CLT, só é possível tirar férias aquele funcionário que já trabalhou pelo menos 12 meses consecutivos na empresa. O trabalhador tem até 30 dias para recarregar as energias e retomar as atividades. Temos que retornar sempre ao trabalho, mas assim, com a energia recarregada, né? Uma coisa que a gente conseguiu, conquistou, sonhou e voltar com as baterias recarregadas ao trabalho. Nesse período, o funcionário recebe o salário e mais um terço da remuneração. Além disso, pode haver também horas extras e outros adicionais. Bom, para a gente começar então, todo trabalhador tem direito às férias? Bem, as férias, elas levam em conta dois requisitos para que o trabalhador possa ter direito ao gozo do descanso. O primeiro requisito é a vigência contratual, como você falou no começo do programa. É preciso que ele cumpra um período mínimo de vigência contratual para que ele possa adquirir o direito. Esse período é de 12 meses. Existe a possibilidade dele adquirir um período proporcional, mas ele não usufrui esse período com descanso. As férias proporcionais, elas são pagas por ocasião de rescisões contratuais, tá? O outro requisito que é exigido também é a assiduidade do trabalhador. Então, dependendo da quantidade de faltas injustificadas que esse trabalhador tenha durante esse período aquisitivo, durante esse período de 12 meses em que ele está adquirindo o direito, pode ser que ele tenha diminuído, reduzido o tempo de férias dele ou até mesmo que ele fique sem as férias. Então, ele tem direito, mas ele tem que, primeiramente, preencher os requisitos para poder usufruir desse direito. E ele vai perdendo esses dias de acordo com quantas faltas, como é que fica essa proporção? É, existe uma proporção que não é um para um. E é importante dizer, muita gente acha que a cada dia de falta injustificada haveria menos um dia de férias. E essa proporção não é assim. Ela não é um para um. Na verdade, existe uma espécie de proporção estabelecida pela própria lei. Por exemplo, se ele tiver até 5 faltas durante o período aquisitivo, ele permanece com os 30 dias de férias, que é o normal. Se ele tiver de 6 a 14 faltas, ele diminui, vai de 30 para 24 dias. Se ele tiver de 15 a 23 faltas, diminui mais 6 dias e assim sucessivamente. Se ele tiver mais de 32 faltas injustificadas, ele perde as férias. Veja, são faltas injustificadas. Não é falta porque ele entrou de licença ou porque estava doente. São faltas injustas. Aí sim, ele vai tendo reduzido o período até que ele pode perder efetivamente as férias dele, o direito ao gozo das férias. Com relação a estagiários, aprendizes e essas outras classes, eles também têm direito às férias? Na verdade, quem não tem direito às férias, o estagiário não tem direito às férias. As férias é para o trabalhador comum, aquele regido pela CLT. Em regra geral, é isso que tem direito às férias. O trabalhador hoje, o doméstico também, já tem férias. Muito tempo sempre teve. O estagiário não tem férias. O que eles confundem, muitos deles inclusive, confundem com férias, é o que nós chamamos, o que a lei chama de recesso remunerado. Ou seja, o estagiário que completa 12 meses de estágio na mesma empresa, ele adquire o direito a um recesso remunerado de 30 dias. Isso não é férias, o que muita gente confunde com férias. Fé do estagiário não tem férias, porque ele não é empregado. E é importante também, complementando, não é férias porque se fosse férias, ele receberia a remuneração mais um terço. que a remuneração de férias é acrescida de um terço. E o estagiário, quando entra em recesso remunerado, ele recebe apenas o valor da bolsa. Ele não recebe esse terço a mais. Então, não é férias, mas eles sempre chamam de férias. Quando a gente vai falar ali na linguagem mais vulgar, mais coloquial, diz, ah, não, eu estou de férias do meu estágio. Mas, na verdade, ele está de recesso remunerado. No caso dos aprendizes, temporários não, porque acaba pelo período, né? Como é que fica essa questão? Não, na verdade, todo trabalhador que mantém vínculo empregatício, e o aprendiz é um empregado, ele tem férias. O aprendiz, ele tem férias normal. O problema é que, como o contrato de aprendizagem é um contrato de prazo determinado, que vai no máximo dois anos, só pode extrapolar isso se o aprendiz for portador de necessidades especiais, pode ser que ele não adquira tantos períodos de férias. Os contratos temporários, ou os contratos a prazo, eles também, como são de curta duração, muitas vezes não dá tempo de gozar, de usufruir do direito ao descanso. Mas as férias, eles vão ter direito, eles vão adquirir as férias proporcionais, e por ocasião de uma rescisão contratual, eles vão receber a proporcionalidade, que é um dozeavos por cada mês, ou período igual ou superior a 15 dias de trabalho, né? E aí vai dar um dozeavos de férias proporcionais, mas que não são usufruídas, elas não são gozadas, elas são pagas por ocasião da rescisão. Então, todo trabalhador que tem vínculo de emprego doméstico, rural, urbano, aprendiz, não importa. Se for empregado, ele tem férias. E o avulso também, que não é empregado, mas tem férias também, porque a Constituição Federal, ela equipara o trabalhador avulso, em termos de direitos, ao trabalhador com vínculo de emprego. Com relação ao gozo desse período de descanso das férias, quem que determina, o empregador, o empregado? Na verdade, existem dois períodos para as férias, né? O doutor Corrante, você já falou no começo, é o período aquisitivo, final de doze meses, trabalhando na mesma empresa, adquire o direito, e chamamos isso período aquisitivo. Vem um segundo período, é chamado período concessivo. É exatamente o período subsequente ao aquisitivo de doze meses que tem o empregador para conceder as férias do empregado. Então, na verdade, o período concessivo é um direito do empregador. Quer dizer, em outras palavras, a época das férias, qual será? Aquela que é melhor atender às necessidades do empregador. Ele, empregador, é quem vai estabelecer o período em que o empregado vai gozar as férias. Ele tem esse período de doze meses para fazer isso. Então, o empregado não pode escolher, com exceção do empregado menor de dezoito anos estudante, que as suas férias, obrigatoriamente, devem coincidir com o período escolar. Ou, uma meia exceção, no caso de trabalharem dois membros de uma família na empresa, e ambos adquirirem o direito às férias, se não causar prejuízo ao empregador, ele pode permitir que os dois gozem férias ao mesmo tempo, se não lhe causar prejuízo. Mas, em regra, a época das férias diz respeito a um direito do empregador, que, aliás, é um dos poucos direitos que a CLT prevê para o empregador. Bom, agora a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre as férias. Bom, a gente terminou o bloco anterior falando desse direito do empregador, sobre decidir quando o empregado tirar as férias, e com relação ao fracionamento, porque tem também gente que tira 15 dias, não, eu quero tirar só 20 dias de férias, 10 dias. Isso é uma prática até comum, não é? Que a gente vê no dia a dia. É permitido? Como é que é feito? É um acordo? Na verdade, a CLT, ela diz que, excepcionalmente, é possível o fracionamento das férias. Se as férias forem individuais, esse fracionamento pode se dar em dois períodos, desde que um deles não seja inferior a 15 dias consecutivos. Aliás, desculpa, 10 dias consecutivos. Então, tem que ser de pelo menos 10 dias consecutivos, que é um período que o legislador entendeu como sendo suficiente para o trabalhador poder recuperar suas forças, já que as férias é um descanso anual que tem como finalidade evitar fadiga, evitar acidentes de trabalho, etc. Se as férias forem coletivas, elas também podem ser fracionadas em dois períodos. Só que, nesse caso, os dois não podem ser inferiores a 10 dias consecutivos. Então, eu tenho essa possibilidade de fracionamento. No caso do empregado doméstico, também é possível o fracionamento. Só que, para o empregado doméstico, o período de dias de férias, de gozo de férias consecutivos, é de pelo menos 14 dias. Então, nós temos trabalhador urbano, férias individuais, dois períodos, sendo que um tem que ser de 10 dias. Férias coletivas, trabalhador urbano, dois períodos, os dois de pelo menos 10 dias. E o doméstico, também pode ser fracionado dois períodos, sendo que um deles tem que ser de 14 dias. Agora, existem duas situações que não pode fracionar. Que é quando o trabalhador tem menos de 18 anos ou mais de 50 anos. A gente tem que contextualizar, porque a CLT é uma norma de 1943, uma norma antiga. Então, naquela época, 50 anos era considerada uma pessoa já mais idosa. Hoje em dia, está no auge da idade. Hoje em dia, 50 anos, talvez nem justifique mais essa vedação. Mas a CLT veda. Então, menor de 18 anos e maior de 50, não pode fracionar. E com relação a esse fracionamento, é uma decisão do empregador, do empregado? Como é que fica assim? Há um acordo? Isso tem que ser conversado? Ou previamente já agendado? Na verdade, a CLT determina que o fracionamento, ele é feito excepcionalmente. Quem decide ele é o empregador. O empregador é que vai decidir. Mas nada impede que possa ser ajustado com o trabalhador. É possível. Até mesmo um momento de gozo, é possível que seja ajustado. Apesar de ser um direito do empregador, e de fato é, como o professor Grijalva falou, mas nada impede que haja um ajuste. No fracionamento, a mesma coisa. O empregador é quem vai definir. Mas nada impede que haja um ajuste. Vamos ajustar aqui esse fracionamento, como é que vai ser, qual é o melhor período. É até bom que seja assim. Porque aí você estabelece até um ambiente de trabalho mais sadio, mais amistoso. Mas a princípio, quem define isso é o empregador. Inclusive, algumas empresas até chamam os empregados e deixam que eles tenham a liberdade de fazer uma escala de férias. Em regra, acontece isso. Embora seja o direito do empregador, mas ele delega os empregados que façam uma escala, a famosa escala de férias. Aí eles se organizam por setor para que a empresa funcione normalmente e haja uma convivência harmoniosa entre empregado e empregador. Então isso é... É uma boa decisão de gestão isso que o Grijalva está falando. É uma excelente decisão de gestão porque tem lá o setor. O setor para funcionar precisa de tantos empregados. Então vamos combinar aqui qual é o teu período, qual é o teu. E o empregador meio que deixa eles à vontade dentro do período concessivo e aí eles definem a escalazinha e ele só faz conceder. Lembrando que ele tem que pré-avisar. Fica melhor para todo mundo, né? Ele tem que pré-avisar mesmo assim. Mesmo tendo a escala de férias, ele tem que dar o aviso prévio de férias que é uma formalidade. Mas se já tiver a escala de férias fica bem mais fácil. E como é que funciona essa questão de vender as férias, né? Esse é outro mito, né? Dos mitos que eu falei sobre as férias, o primeiro problema da época das férias, o segundo, o doutor Kondi falou, o problema do fracionamento, tem gente que tira a férias por semana, dias, isso não existe. O mínimo é 10 dias se for fracionada. O correto, a regra geral, inclusive, é tirar férias integrais. Um período único, isso é a regra geral. O fracionamento já é uma exceção à regra. Então, esse é um mito que não existe na prática. Esse vender férias é um terceiro mito. O que acontece cotidianamente às pessoas na universidade, os alunos, interpelam você quase constantemente. E aí, professor, vende ou não vende? Ah, eu sou empregado e vendi. Eu digo, meu amigo, você pode até ter vendido e vende. Agora, nós estamos falando da legalidade. A lei prevê essa possibilidade? Não. O que a lei permite é, excepcionalmente, você pode converter. Ela nem usa vender, que é para não induzir o empregado a achar que pode vender. Ela, para vender 10 dias, ela usa um termo, converter em abono pecuniário o período de no máximo 10 dias. Se você tem 30 dias de férias, você pode converter em abono pecuniário 10 dias e vender os 10 dias igual a 20. Agora, vender férias, esse vocabulário não existe na nossa legislação. Até porque as férias foram criadas exatamente para permitir ao empregado que recupere as suas energias despendidas em 12 meses de trabalho. Então, vender perderia o sentido das férias. Então, não existe isso. Não se vende férias isto legalmente, embora na prática a gente saiba que isto acontece. E aí, vem um pequeno detalhe. Quando isto acontece, é até bom que os trabalhadores fiquem alertas a esse detalhe. Se porventura o empregador comprar as férias do empregado que não pode, a lei proíbe isso, o empregado pode futuramente numa reclamação trabalhista reivindicar o pagamento destas férias que foram pagas e não gozadas. Ele pode cobrar e receber novamente. Nós temos decisões já pacificados esse entendimento no Tribunal Superior do Trabalho que ele vai reclamar do autismo do trabalho se ele tiver vendido as férias e não tiver gozado, ele vai reclamar e vai receber novamente o pagamento. Isso é uma forma de punir o empregador que se aventura a comprar as férias do empregado e impedir que ele tenha o seu gozo natural. E essa questão de falar em vender férias tecnicamente é equivocada, como o professor Grijalvo falou. O certo é converter em abono pecuniário. E teve uma história engraçada uma vez numa entrevista que eu estava dando lá no canal Unifor, se é possível dizer aqui, a gente é professor da Unifor, e a entrevistadora desavisadamente perguntou o que era abandono de férias. E eu fiquei perguntando, meu Deus do céu, como é que será que uma pessoa abandona, voltando a trabalhar, só pode, né? Na verdade, ela queria falar em abono de férias. Aí, tudo bem, o abono pecuniário de férias existe. Até um terço do período que o trabalhador tem direito, ele pode converter em abono. Desde que ele faça um requerimento, na verdade, ele não requer, ele informa, porque é um direito dele, 15 dias antes do término do período aquisitivo. Então, ele informa que quer converter e aí ele vai poder converter. Caso contrário, vender a totalidade do período ou converter a totalidade do período é terminantemente vedado pela CLT. Ok. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre as férias. Com relação ao pagamento dessas férias, ao gosto dessas férias, quando o trabalhador se encontrar numa situação de atraso, porque tem um certo prazo, se não é cumprido esse prazo, o que ele deve fazer, o que ele pode fazer? Olha só, existem duas situações em relação ao pagamento das férias. O primeiro é o pagamento das férias em si quando você vai gozá-las. A legislação estabelece um prazo dois dias, no mínimo, antes do gozo das férias tem que haver o pagamento. Isso é um outro problema, eu já me deparei com situações de um empregado que está de férias e quando volta recebe as férias. Isso não existe. A lei estabelece um prazo dois dias, no mínimo, antes do gozo, o empregado tem que receber o dinheiro das férias. Um outro problema de pagamento de férias é em relação àquele período que nós falamos período concessivo que o empregador tem 12 meses subsequente ao período aquisitivo para conceder as férias. Se ele não concede as férias dentro daquele período concessivo, ele será obrigado a pagá-las com um acréscimo de 100%. Ou seja, ele vai pagar em dobro. O empregado que passou dois anos e um dia para gozar as suas férias, o empregador já será obrigado a pagar o empregado com um acréscimo de 100%. Então, esse mito de que você vai receber depois, a empresa não tem dinheiro, isso não existe. O cidadão, quando resolve ser empresário, ele tem que assumir o risco do negócio, inclusive, de ter dinheiro para honrar com os compromissos. E entre estes está exatamente o pagamento das férias do trabalhador. No caso das férias coletivas, em que situações podem ser concedidas essas férias coletivas? E quando a gente fala de recesso, em que situação se enquadra essa questão do recesso quando todos os funcionários acabam realmente, por exemplo, no final do ano, às vezes não trabalham, a empresa fecha, como é que funciona? Certo. Na verdade, é o seguinte, as férias coletivas estão previstas na CLT, elas são muito parecidas com as férias individuais, com algumas pequenas diferenças. Primeiramente, as férias coletivas pressupõem paralisação total, pode ser da empresa toda, pode ser de um estabelecimento da empresa ou pode ser apenas de um setor da empresa, mas tem que paralisar totalmente. Muitas empresas optam por essas férias coletivas em períodos de baixa produção, porque vai produzindo, vai fazendo estoque, estoque é dinheiro parado, então inútil, agradável, tem que dar férias, aproveita as férias coletivas. O que é que diferencia basicamente além disso? As férias coletivas têm que ser comunicadas ao Ministério do Trabalho e ao sindicato, então obrigatoriamente tem que haver essa comunicação, não apenas ao trabalhador, mas também a esses dois órgãos para haver uma fiscalização maior. A questão do fracionamento, no caso das individuais, dois períodos, sendo que um de dez dias corridos, e das coletivas, dois períodos, os dois de dez dias pelo menos. E também a questão da conversão em abono pecuniário, daquela questão que a gente chamou de vender férias, no caso das férias coletivas, precisa que isso seja feito via acordo coletivo, não pode ser feito individualmente, como ocorre no caso das férias individuais. Basicamente são essas as diferenças. Tem também uma outra característica, uma outra peculiaridade, que é o trabalhador que não adquiriu ainda o direito às férias, mas com a paralisação por conta das férias coletivas, ele vai ter que parar, mas vai receber o dinheiro proporcionalmente ao período adquirido, porque a ideia é parar totalmente, não tem sentido dez funcionários num setor pararem e vir só um trabalhar. Aqui ele tem que parar também, mesmo que ele não tenha adquirido o direito. Fora essas pequenas diferenças, as férias coletivas são iguais às individuais. As mesmas regras batem para as duas, período aquisitivo, período concessivo, a questão do pagamento, são muito parecidas. O recesso que a gente tem aqui no serviço público, por exemplo, ele não é férias. Ele, segundo a legislação, que é a Lei 5010, ela diz que o período de recesso que vai do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro é feriado. É um feriado estabelecido em lei. Então, ele não é período de férias. Na iniciativa privada, esses recessos não existem. Normalmente, isso é férias coletivas. Se a empresa quiser interromper o contrato de todo mundo, é possível. Ela pode chegar ali naquele período ali de festas e dizer, não, vai ter um recesso aqui, eu vou interromper o contrato de todo mundo sem prejuízo das férias ou das férias coletivas. Existe também outra figura, já para arrematar, que é uma figura muito utilizada pelas montadoras, pelas montadoras de automóveis, que é o chamado lay-off. O que é o lay-off? É um período de interrupção do contrato, ajustado normalmente por negociação coletiva, em que os trabalhadores paralisam a produção para não ficarem produzindo estoque e vão receber uma parcela do salário apenas, um valor parcial do salário, sem trabalhar. Isso aí também não é férias. As férias coletivas são iguais às individuais, apenas com essas, digamos assim, pequenas diferenças. Um outro detalhe interessante sobre as férias é que o trabalhador é bom que ele saiba, alguns não sabem disso, e a lei prevê, é em relação ao décimo terceiro salário, que a lei possibilitou ao empregado por ocasião das férias, caso ele queira, ele pode pedir uma antecipação de 50% do seu décimo terceiro salário. Só que, caso o empregado queira fazer isso, ele é obrigado a comunicar o empregador até o final do mês de janeiro. Por exemplo, o empregado vai tirar férias em maio e pretende ir com um dinheirinho a mais, além das férias de um terço que ele já tem direito condicionalmente das suas férias, ele pode levar a mais um dinheirinho como? Pedindo esse adiantamento do décimo terceiro salário, onde o empregador, se ele requerer até o final de janeiro, o empregador será obrigado a antecipar 50% do seu décimo terceiro salário, embora em maio, por exemplo, ele não tenha ainda conquistado esse direito, mas a lei dá ao empregado essa prerrogativa dele requerer esse adiantamento. Se, eventualmente, esse é o questionamento que muitos fazem, vamos imaginar que o empregado vai tirar férias em fevereiro, por exemplo, onde ele só adquiriu até então dois dozeavos de décimo terceiro salário, ele vai tirar férias, como a lei permite esse adiantamento, ele pede 50% de adiantamento do décimo terceiro salário, em fevereiro, ele vai tirar férias, requeriu, leva 50% do décimo terceiro, quando chega de volta das férias, no meio de março, por algum motivo, a empresa o demite, e aí como fica se ele recebeu o adiantamento desse décimo terceiro de 50%, nada há de prejuízo para o empregador, na rescisão do contrato de trabalho, é feito esse ajuste e a compensação, portanto, esse é mais um direito que vincula o empregado às suas férias, que é esse adiantamento do décimo terceiro salário. Existe algum impacto se o empregado pedir demissão durante as férias, algum impacto financeiro, enfim, para ele? Na verdade, a única coisa que afeta as férias em termos de pagamento rescisório é a dispensa por justa causa. A dispensa por justa causa e a culpa recíproca são as duas únicas modalidades de extinção contratual que elas afetam as férias. A dispensa por justa causa tira do trabalhador o direito às férias proporcionais, mas as férias que já foram adquiridas são mantidas, e a culpa recíproca que é quando ambos, empregado e empregador cometem infrações, vão fazer com que as férias proporcionais sejam pagas pela metade. Só essas duas modalidades. Então, o pedido de demissão ele não vai afetar as férias. O trabalhador vai ter direito de receber as férias, mesmo que ele não tenha completado o período aquisitivo, ele recebe as férias proporcionais. Agora, durante o período de férias o contrato está interrompido. Como ele está interrompido, ele não pode ser cessado. Tem que esperar acabar as férias para ele poder pedir a demissão. Aí ele cumpre o aviso prévio e depois recebe o valor. Não vai afetar as férias dele. Essa história de demitir um empregado durante as férias, isso realmente não existe, embora não existe legalmente. Na prática, a gente já viu várias pessoas plenas férias são comunicadas por demissão. Isso é totalmente irregular. Isso não existe, como também não existe um empregado ser demitido doente, como algumas vezes acontece. Ok. Bom, agora a gente vai conferir o quadro julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Uma estagiária da Fundação Edson Queiroz, que cumpriu uma jornada superior a 30 horas semanais, teve o vínculo de emprego reconhecido e ganhou o direito de receber horas extras mensais pela jornada excedente. Apesar de, no contrato de estágio constar uma carga horária de 30 horas semanais, a estagiária era obrigada a cumprir uma jornada de 40 horas e, além disso, trabalhava também aos sábados, domingos alternados e feriados. A empresa alegou que não houve prestação de hora extra e sim complementação das horas de trabalho do contrato. O horário não trabalhado seria compensado em alguns fins de semana. Os desembargadores da segunda turma do TRT-Ceará reconheceram o vínculo de emprego e a fundação foi condenada ao pagamento de 20 horas extras por mês durante o período de vigência do contrato de trabalho. A decisão confirma a sentença da terceira vara do trabalho de Fortaleza, mas ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas e um pleno. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT que fica na Avenida Santos do Mundo 3384 na Aldelta. Bom, o nosso tempo acabou. Obrigada pela participação. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT-Ceará no site www.trt7.jus.br. Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho transmitido pela Rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho está disponível no nosso site. Você pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85 3388 9426. Até mais! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON